O aumento do número de casos de covid-19 em Mato Grosso nas últimas semanas está preocupando mais uma vez os produtores rurais. Sorriso, um dos polos produtivos mais importantes do agronegócio mundial, está em plena colheita da safra de soja, quando pessoas de vários lugares do país se envolvem no processo de arranca-safra. Pensando no risco de contágio pelo coronavírus, o Sindicato Rural de Sorriso elaborou um flyer com orientações sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus. Tem que ter uma grande conscientização de cuidados. Então você usando, cada um cuidando de si, já é de grande valia. Você usando álcool em gel, usando a máscara, mantendo o distanciamento, os caminhoneiros principalmente se mantendo dentro dos seus veículos, evitando a aglomeração. Com isso a gente vai diminuir o aumento da covid-19, que hoje a gente sabe que os hospitais estão com dificuldade, principalmente na parte dos respiradores. Então acredito que com isso a gente consiga ajudar bastante essa safra e evitar maiores problemas. A safra de soja de Mato Grosso, que lidera a produção brasileira de grãos, exige ajustes e cuidados extras nas fazendas, mas flui normalmente. Para garantir bons resultados, medidas precisam ser adotadas. Os produtores nas suas fazendas, na entrada já dos veículos, das pessoas que estão envolvidas ali no processo da safra, que eles já têm um controle. Então se tiver um medidor de febre, ver se as pessoas estão usando a máscara, ver se estão, tem um álcool em gel disponível. A gente vai estar também repassando panfletos para estar sendo distribuídos, para realmente, é um trabalho de conscientização. Porque não adianta eu aderir e você não aderir. É um cuidando do outro. Os motoristas agora também que vêm de fora, a gente tem um grande aumento, então vai movimentar muitas pessoas na cidade, nesse arranca-safra. Eles também precisam ter essa conscientização. Então eles passam nos postos, passam nos armazéns, entram na fazenda. Então o que acontece? Os armazéns, os postos também têm que ter esse controle. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Estado de Mato Grosso apontou que até a tarde desta terça-feira, 1.991 novas confirmações de casos de coronavírus do Estado foram notificadas, totalizando 202.125 casos confirmados de covid-19 no Estado, com taxa de ocupação de 70,84% em UTI adulto e 39% em enfermaria adulto. Números que voltaram a subir após o anúncio da chegada de uma nova onda de contaminação pelo coronavírus.